Oi pessoal, bora para mais uma edição, mais um episódio do podcast aqui de Juliana Rangel News aqui no canal do YouTube, você que já se inscreveu, obrigado, ativa o sininho aí ó, ou pelo Spotify também né gente, por onde você queira acompanhar aqui o nosso conteúdo toda segunda-feira, temos o podcast aqui, episódio novo no ar, fora os conteúdos que você encontra aqui pelo canal, reportagem, expôs de mulher e tudo mais, obrigada aí pela sua audiência. Ixi, hoje eu tô em casa viu gente, com meu convidado aqui. Meu Deus! Ó, eu não tô falando uns negócios que eu peguei, ixi ó, resgatei a história aqui, vocês não estão entendendo viu, mas ó, vou apresentar meu convidado que eu trouxe hoje aqui, porque primeiro que ele sem só, a gente tá até fazendo as contas aqui na calculadora né, perdendo 34 anos viu gente, no rádio. É. Começou em 89, é lá de Taquaritinga. Taquaritinga. Ó, quem já conhece a voz ó, tá vendo ó, escuta a voz. Ou enfim, mas só de Difusora FM, 22 anos. Pois é, eu entrei em 98, tudo bem, prazer estar aqui. Jesus, gente. Obrigado pelo convite. Eu entrei em 98, né, saí em 2010, é, dei uma andada um pouquinho. Outros rádios. É, aí acabei voltando em 2013 e tô até hoje. Muito bom hein Jason. E meu, resumindo aqui, além de radialista, é locutor publicitário. Sim. Você tem sua produtora, né, que é a Áudio 3. Áudio 3. Com os jingles, spots, trilhas, né, áudios para filmes. Ixi, nós vamos falar do lado pessoal também viu gente, que é um apaixonado pelo mundo off-world. É. Nós estávamos falando aqui, né, essas coisas de aventura. Nós gostamos de coisa, a gente falou um monte de coisa. Exatamente. E também já atuou como produtor, DJ, redator, é muito tempo de carreira, né Jason? Dei aula no Senac também. A aula no Senac, verdade. Quando eu fiz radialista era o Celsinho. Celsinho. Na minha época o Celsinho estava. No 98 eu fiz. É, eu dei aula acho que em 2008 e 2009. Foi dois anos. O Celsinho ainda estava. Na minha época era eu, o Celsinho, Vânia Mara, o Emílio Cicolani. O Gil Santiago, não. O Gil também. O Gil era o coordenador. O Gil era o coordenador. Quem gerenciava também era a Adriana Tonon, né, uma figura assim fantástica, faz muito tempo que eu não a vejo. Mas a gente pegou ainda o estúdio antigo, né, do Senac. Hoje o Senac em Ribeirão... Não, o meu era o antigo também. O estúdio era desse tamanzinho, dentro da sala de aula, lembra? Era, era, era. Era uma coisa mais próxima, né. Era a MD. É, bicho, eu peguei a época da MD também. É verdade. Pra gravar. Pra gente era horrível. Às vezes você colocava pra gravar, você ia ejetar ele, ele dava blank disk, ou seja, apagou tudo que você tinha feito. Nossa, isso era o pior. Aí você chegava pro aluno e falava, olha, a gente vai ter que fazer de novo. É. Mas são, são fases, né. É, e assim, evoluções que vieram, né, Jason. Foi muito legal. Igual você, começou em 89. 89, como é que era a programação? Era com CD ou não? Já tinha aquela pessoa com o computador já? Não, era LP, né, o famoso vinil. Você pegou LP ainda? Peguei, peguei vinil. Você passou por todas as fases do rádio, então. É, eu comecei no rádio quando não tinha internet, né, cara. Cara, e a hora que riscava aí o disco? Então, a gente tinha um, tem um macete do pessoal antigo de rádio, que tipo assim, quando o disco tá meio chiado, você põe um pouco de álcool. Mentira. É, cara. Você fazia isso? Lógico. Tipo álcool comum? Sim, você colocava o álcool e aí ele não aparecia aquele chiadinho no ar. Aí depois veio os CDs, né, eu lembro que, tipo assim, na rádio que eu trabalhava, quando você tocava música em CD, tinha uma vinheta específica, né, o som digital, não sei o que. É, porque já era, né, mais qualidade, né. É, tal, entendeu? E eu fui passando essas fases, né, tinha aqueles baleiros, né, que era cartucho, né. Pra o pessoal entender, cada coisa que ia pro ar era um cartucho diferente, por exemplo, uma vinheta saída de break. Era um cartucho, um comercial. Era nada de computador. Não. Que hoje já vai pro ar, já tá a vinheta ali, né. Tanto é que você tinha dois papéis, né, na tua frente. A programação comercial e a programação musical. O programador, ele separava os discos e aí colocava. E você tinha que ter dois toca-disco, né. Porque a hora que terminava um, já tinha que colocar o outro, né. É, geralmente o estúdio padrão naquela época eram dois toca-discos. Algumas rádios tinham várias cartucheiras, mas a maioria eram, tipo, duas ou três. E a mesa de som e o microfone. E aí, assim, a gente fazia essa, a mágica acontecer. Nossa. O Jason, não, gente, na verdade, deixa eu falar como eu conheci o Jason. Primeiro que eu era fã da Difusora, né. Não é mais? Não. Calma, calma, calma. Trouxe até a camiseta. Olha isso aqui. Não, mas naquela época eu era a louca do rádio. Deixa eu consertar, é. É, eu era aquela fã número um de carteirinha, de ouvir 24 horas, de encher o saco deles o dia inteiro. Tipo assim, eu só esperava trocar o locutor pra já ver o próximo prêmio, pra já ligar, pra entrar ao vivo. E às vezes ele falou assim, nossa, você é de novo, você não acabou de participar do anterior? Eu falei, eu acabei, mas eu quero pedir tal música. Você não ganhou o prêmio no locutor passado? Era mais ou menos assim, olha, que linda, olha. É uma das camisetas novas da Difusora, produzida pela Rib Silk, parcerona nossa lá. Olha o D todo trabalhado. Estilizado, né. Você viu, adorei, obrigada. Legal, imagina. Enfim, gente, então... Essa daí vai pro Danilo, né. Não, essa aqui é minha. Ah, é? Eu empresto se ele quiser. Não, e depois eu mando outra pro Danilo. Você manda, então manda, porque eu sou meio ciumenta com as minhas coisas. Eu não costumo experimentar muito, eu não costumo emprestar muito, não, gente, não. É meu, é meu. Se deu mal, Danilo. Ainda mais que essas coisas assim, pra guardar, imagina, chega perto, não. Aí eu mando outra pro Danilo. Ó, e essa coisa de ser louca, né, gente, de rádio, ouvinte, fora daquelas que eu ficava assim, ó, eu peguei a época do telefone, que a minha avó, cara, nunca pegava a linha com aquilo, ficava com os dedinhos tic-tic-tic, tic-tic, até você vai pegando as manhas, né? Eu não vou mentir, a gente bloqueava um pouquinho o telefone. Eu sei que vocês bloqueavam, mas tinha um esqueminha, você tinha que liberar o momento, eu ficava o tempo todo pra liberar a linha. Depois de um tempo, tipo assim, tinha uns horários que tinha uma atendente no estúdio, né? Aí ajudava o locutor. Mas, por exemplo, o horário do toca-toca, difusora. É. Ainda tem, né? É, o toca-toca era uma hora direto, hoje ainda é uma hora. Não, é uma hora. E é um dos programas mais tradicionais. Mas só que hoje é mensagem em WhatsApp, né? É, hoje o WhatsApp... Tipo, não tem mais telefone. Vocês colocam só mensagem gravada, olha isso. Aí facilitou, né? Você sabe o que é legal do rádio? A gente falava isso há um tempo atrás aí. Todas as novas tecnologias, o rádio absorveu. Isso que é legal. Por exemplo, o streaming. Hoje o cara tá nos Estados Unidos, a gente tem ouvintes na difusora, pessoas do Japão, Estados Unidos... E coisa que antigamente, imagina. É, era praticamente impossível. Então, às vezes, eu costumo dizer o seguinte. Quando você tá longe de casa e você ouve uma rádio, de repente, da tua cidade... Eu conversei isso com uma ouvinte, né? Parece que você não tá tão longe. Te dá uma certa proximidade. É, você tá ouvindo que é do local, né? Então, tipo assim, pô, o streaming, você pode ouvir a rádio, pelo aplicativo ou no site, em qualquer lugar do mundo. WhatsApp. A gente recebe o WhatsApp do Japão. Em segundos. De Estados Unidos. O cara pede uma música. Ó, eu tô ouvindo aqui. Entendeu? Redes sociais. Vídeo agora, né? Vídeo. Hoje a gente faz rádio com imagem. Ou seja, a pessoa assiste de qualquer lugar do mundo. A gente usa essa tecnologia aqui e transmite no YouTube também. A maior parte dos programas. Então, isso é muito legal. É, e eu lembro assim, que quando... Eu acredito que em 89 devia ser assim ainda. Não tinha internet, né? Não. Internet chegou em 94, né? Começou em 94. Por exemplo, eu lembro disso, por eu ser louca, gente... Calma que eu já vou acabar de contar a história. Do rádio, sempre meu sonho era ser locutora, né? Então, eu ficava vibrada 24 horas ouvindo, ligando, ganhando todos os CDs, todas as camisetas possíveis. Mas eu lembro que a questão de programação, as grandes rádios, assim, mais as que eram de rede, né? Nacionais e tal, eles mandavam os programadores para o exterior para saber o que estava tocando lá para trazer. Olha isso! É, a gente tem histórias de, tipo assim, de amigos que iam para os Estados Unidos passear. O cara levava um gravador e colocava a fita para gravar as rádios dos Estados Unidos. Tipo, o Z100 de Nova York. Aí os caras chegavam... Aquilo ali era relíquia. Eu tenho algumas coisas guardadas, assim, que são verdadeiras relíquias. E gravava, assim, tudo. Ficava gravando tudo. Aí, daí, você tirava a ideia de vinheta, de música, enfim. A gente não entendia muito o inglês, pedia para alguém, ô, o que ele está falando aqui? O que ele fala nessa vinheta? Aí você criava alguma coisa em cima, né? Hoje, é fácil. Cara, você vai para a internet, você ouve a rádio em qualquer lugar do mundo. Hoje, você pode contratar a produtora que fez a vinheta para a rádio de Nova York. Exatamente. Então, fica... Facilitou demais, né? Mas, ó, voltando. Louca, ouvinte. Primeiro que eu apanhava todo mês do meu pai, né? Porque chegava a conta de telefone, era inteiro urbano, morava em Jabo de Cabal, depois que eu mudei para Guatapará. E vinha lá. Só tinha rádio de Ribeirão. E aí, já viu, né? Só Ribeirão. O que é isso aqui, Jansson? Só era rádio. Rádio. Por quê? Porque eu queria ganhar o CD, eu queria ganhar a camiseta. Aí, depois, eu tinha o caos de vir buscar, né? Aí, eu infernizava. Minha mãe trazia meu irmão para o tratamento em Ribeirão. Porque eu tinha dois dias úteis para retirar. É, eu tinha que vir. E, às vezes, eu chorava para o locutor. Olha, eu não vou conseguir pegar em dois dias. Segura para mim. Eu não posso pegar em tal dia. Pelo amor de Deus, eu sou de fora. Ainda hoje existe isso. E aí, gente, eu ligava e falava com o Jason. Em várias oportunidades, né, Jason? Era aquela ouvinte chata. Fala a verdade. Não é chata, não. É aquela coisa, assim, de a gente... Não, eu não era. O rádio tem ouvintes fiéis, né, cara? Isso é muito legal, né? Isso é o grande barato do rádio. Eu costumo, tipo assim, eu fiz grandes amizades. Tudo que eu tenho hoje, eu devo ao rádio, sabe? E eu conheci muita gente legal. Eu fui em casamentos, assim, de pessoas que se conheceram através de programas que eu apresentava no rádio. Em Itacuaritinga, eu apresentei um programa durante muito tempo. Eu chamava Good Night, Canal 1. Que tinha, tipo assim, aquela coisa de programa romântico, de recadinhos, de tradução de música. Era uma outra época, tá, gente? Então, tipo assim, muita gente participava. Muita gente se conheceu através de programa, namorou, casou. E aí a pessoa... Cara, eu queria muito que você fosse no casamento e tal. Pô, eu... Ficou cupido, né? Pô, vamos lá, né, meu? Fiz muita festa, sabe? Na região lá, Jabuticabal, Tacaritinho. Na época tinha muito isso, né? Tinha, tinha muito mais. Era festa da rádio, né? Festa da Difusora FM. Sim, a gente fez bastante. A própria Canal 1, quando eu trabalhei na Canal 1, eu fazia muita festa. Eu fazia a noite do Good Night. Aí eu ia para as cidadezinhas da Redondeza, ali, tipo, Dobrada, Matão. No clube da cidade. É, no clube da cidade. Guariroba, Borborema, enfim. Cara, eu rodei já, viu? O artista vai no Povovistar, sabe? Aquela coisa. E é legal, né? E aí, gente, eu mudei para Guatapará. Eu montei a minha rádio comunitária, só que eu não deixava de ligar nas rádios. Inclusive, participar dos eventos, né? Porque depois de eu mostrar uma foto nossa aqui, resgatada de 1900 e bolinha, eu acho que vocês não vão nem conhecer. Eu e muito mais o Jason, né, Jason? Nós estamos ainda. Cara, quando me falaram assim, ó, você tem que mandar 10 fotos, que vocês vão falar sobre isso durante a entrevista. Eu falei, cara, eu vou ter que arrumar 9, porque uma foto eu já tenho. O pessoal vai ver já já. Não, aí eu mandei, eu fui lá no meu Facebook, que eu lembro que eu postei na época da pandemia até para resgatar as histórias. Não, essa foto é você que me mandou. É, então. Aí, eu achei, fiquei meia hora lá caçando. Achei, mandei. Falei, fala, não, Jason já mandou. Eu falei, ah, então tá bom. Eu aguardei. Eu aguardei. E aí, gente, eu fui crescendo, porque eu queria trabalhar com rádio. Eu tinha minha rádio e tal. Aí, eu comecei a vir para Ribeirão fazer umas entrevistas. Aí, um dia, eu liguei no Grupo Regional FM, que era Rádio Regional e Difusora FM. Emissoras Regionais. Emissoras Regionais, isso. Do João Molina, do Josmar Molina. Aí, eu conheci o Maurício Pé. O Maurício era programador? O Pé, ele era programador e coordenador da Regional. Eu estive com ele semana passada. Ele foi lá no Grupo Tati, tomou um café. É. Tá do mesmo jeito. Tá do mesmo jeito. Do mesmo jeito, não mude. Pede, você traz ele aqui também. Esse tem história. Esse tem história. Tem. Tem. E aí, eu conheci ele e ele falou, não, vou te liberar as entrevistas aqui. Aí, eu me senti em casa, né? Porque eu chegava lá e era difusora aqui, o estúdio da Regional. Aí, eu falava, nossa, aqui era um sonho pra mim. O Pé sempre foi muito generoso com todo mundo. Eu lembro que quando eu trabalhava em Itacoaritinga, e ele era coordenador, há muito tempo atrás, da Transamérica, aqui em Ribeirão. Eu lembro. Que, se não me falo a memória, era na frequência que é a atual Mega, 92.3. Acho que era na 9 de julho. Eu vinha de Itacoaritinga pra gravar na Transamérica. Olha só, que legal. Eu tinha essa oportunidade. Então, tipo assim, eu já tava vislumbrando alguma coisa a vir pra Ribeirão. E essa bagagem de ter gravado durante um bom tempo a Transamérica, quando eu vim pra Difusora em 98, o Pé estava no grupo, né? Isso me ajudou muito, mas muito mesmo. Muito legal. Foi muito importante. Ele sempre foi muito generoso. E aí, depois de ouvinte, eu te conheci pessoalmente, vindo pra essas entrevistas nas rádios. Aí, gente, um belo dia, eu já tinha fechado a rádio, né? Porque era meio pirata, enfim, comunitária. Isso foi antes ou depois do jornal? Foi antes. Foi antes. Aí eu fechei a rádio porque não dava mais certo, não conseguia autorização, não sei o que, enfim, né? Coisas que eu já cansei de contar aqui. Aí eu falei, eu preciso continuar. Eu montei o jornal. Aí eu vim fazer as entrevistas pro jornal. E aí, um dia eu olhei pro Jace e falei, Jace, você não quer ter uma coluna, viu? De música, você fala de música e tal. Aí, gente, deixa eu mostrar, até separei, mas eu não achei a coluna. Mas não era de música. Não era de música. O que era? Não era. Eu vou me lembrar agora, você vai lembrar também. Você falou de... Não era de música. Eu falei assim, cara, eu não queria falar sobre música, não. Falei, eu queria falar sobre cinema. Era uma coluna sobre cinema. Porque nessa época, eu fazia o noticiário da Difusora, que é o Difusora Express. Eu que redigia as notas. Então, como eu ia redigindo as notas, todo dia tinha cinco a seis notas, eu ia peneirando as coisas. Ah, tá saindo um filme e tal, não sei o que lá. Eu pegava e guardava. Ah, vai, isso aqui vai pra coluna da Ju. Pra coluna da Ju. Aí eu fazia, ó, tá lançando, tá, o pessoal tá... E eu fazia... Era semanal, né? Não, era mensal. Depois ele passou a quinzenal. É. E era em Guatapará, né? É, e era sobre cinema. É, ó, essa aqui é a primeira edição, mas eu não achei o que tem em sua coluna. Mas era sobre cinema. Era cinema. É, cinema. Aí depois a gente foi evoluindo, olha. E eu ficava super orgulhosa, que eu falava, nossa, cara, agora eu tenho um colunista, que é o Jason Lee, no meu jornal e tal. Ficava toda feliz. Cara, e eu não tenho nenhum exemplar guardado. Não, mas eu tenho da sua coluna. Eu tenho todas as edições guardadas. Mas é que esses aqui eu separei pra montar a história, quando eu montei aqui, não tinha nenhum da sua coluna, mas eu vou achar. Depois você me manda uma foto. Ó, essa foto aqui, gente, é da época que eu conheci o Jason pessoalmente, que eu fazia as entrevistas. Olha que Rick e Renner. Mas aí no caso é o Rick e Renner. Na regional. Que era a rádio do grupo. Do lado, é. É atual o CBN hoje, né? A frequência. Exatamente. A regional ia muito artista, né, cara? Muito. Era direto. Toda semana. Ivéde Sangalo, eu fiz lá. E era, tipo, assim, uma loucura. O prédio era na José Adolfo Benco Molina, né? E aí chegava algum artista muito famoso, assim, que você olhava na janela, aquilo lotado de gente. Povo lá na frente, é. Aí chegava a gente lá, assim, né? O que é isso aí? Cara, era muito, muito legal. Muito. Foi, assim, foi uma época muito gostosa ali. E, tipo, assim, a gente era muito amigo, né? Quem tá no ar aqui, ó, dá pra ver, é o Beto Maza, o locutor do horário. Eu, pela imagem, já reconheci ele. O Beto Maza, que foi meu padrinho de rádio. Nessa época também tinha um mandando bala, lembra? Na difusora. Na difusora com o Rui, né? Isso. Rui Bala. Eu cheguei a fazer também uma época, depois que ele foi pra São Paulo, com a Ciane. Ciane, lembro. Aí a Ciane acabou indo pra São Paulo também. É. E aí, na época, depois eu assumi a coordenação artística. Eu tive convite pra ir pra São Paulo. Isso foi em 2000. Eu cheguei e fiquei dois dias lá em São Paulo. Eu praticamente tinha acertado pra trabalhar na Transamérica. Aí a Josmara, não sei como, ficou sabendo, porque eu fui meio na surdina, né? Aí a Josmara me ligou, ó, eu sei que você tá em São Paulo. Eu sei que você tá na Transamérica. Não fecha nada sem antes falar comigo e com o papai. Que era o João Molina, no final do João Molina. E aí... Tinha o marido dela também, o Max, não era? O Max, sim. Não lembro. Aí eu acabei vindo, embora, tal. E aí, tipo assim, olha, eu falei, ó, realmente, eu recebi uma proposta. Proposta é essa. Ela falou assim, a gente cobre a proposta. Se segurar, né? Aí eu falei, cara, tudo bem, mas eu quero ter o desafio de trabalhar numa rádio em São Paulo, trabalhar numa rádio via satélite. Aí ela falou, olha, eu sei que você gostaria muito de ser coordenador artístico na difusora. Eu falei, gostaria. Ela falou, olha, então a gente cobre a proposta e te dá a coordenação artística. Aí, sabe? Não tinha como. É, tipo, porque você ser locutor numa rádio em São Paulo via satélite dá um peso na tua carreira, mas você coordena... Te abria muitas outras portas, né? Sim, mas você coordenar uma rádio também em Ribeirão Preto como a difusora dá um peso também muito grande e eu, tipo assim, meu filho tinha acabado de nascer, sabe? Você pesou muitas outras coisas, né? É, o lado família pesou, mas eu falei, cara, pra mim morar lá sozinho vai ser complicado, filho recém-nascido. Pra levar família é difícil, São Paulo, eu gosto de ir a passeio, não tenho vontade de morar em São Paulo. Eu acho que pra mim Ribeirão tá num... Não é grande nem pequena, tem tudo. Eu morei em Rio Preto também durante um tempo, trabalhei lá. E Rio Preto é uma cidade fantástica, mas quando você compara com Ribeirão, é diferente. Ribeirão, quem mora aqui, o Ribeirão Pretano te recebe bem, você sabe disso, né? O Ribeirão Pretano, ele é hospitaleiro e eu não sei se você tem esse sentimento. Por exemplo, eu vou pra Taquaritinga, eu tenho meus irmãos, tios e tal. Pô, é legal, pá, 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 você visita, é gostoso, mas quando você chega em Ribeirão preto e te dá aquela sensação, tô em casa. Eu tenho essa sensação aqui. Eu tinha essa sensação, eu não sei se isso também acontecia quando você morava em Taquaritinga, mas quando eu morava em Jabuticabau, que eu tinha minha adolescência, e quando eu vinha pra Ribeirão, eu vinha e eu olhava tudo isso aqui como se fosse o sonho da minha vida. Você tinha isso, por exemplo, de falar, cara, um dia eu ainda quero trabalhar em Ribeirão, um dia eu ainda quero viver aqui. Eu lembro o dia que eu cheguei em Ribeirão Preto vindo pra Difusora, foi no dia 12 de março de 98. Eu vim com meu carro, com bagagem, eu ia morar numa república, a Difusora, o estúdio era lá na Rua Paraná, no Ipiranga, o departamento comercial era na América Brasileira e a diretoria era no Center Plaza, no centro. E a hora que eu cheguei naquela, depois do pedágio, né, você vê a cidade do alto assim, eu comecei a chorar, eu falei, cara, o que que eu vou fazer? E aí, será que eu vou dar certo aqui? Pô, você tá vindo de Itacoaretinga, eu... É porque a gente tem aquela coisa da cidade pequena, né, Jason? Tipo, ai, será que a gente às vezes duvida da nossa capacidade, né? Porque você tá vindo pra uma coisa maior, né? É porque na Canal 1, eu cheguei no máximo que eu podia, que era a direção artística. Que a Canal 1, bem ou mal também, é a rádio muito conceituada na região de Itacoaretinga ali, no Bruno, né? Que andava muito, tinha uma audiência muito grande, eu era locutor, tem, eu era locutor, fui diretor artístico da rádio, então, tipo assim, eu cheguei num ponto que, tipo assim, olha, ou você fala que isso aqui pra você tá bom e você fica aqui, ou você fala assim, olha, isso aqui pra mim já não dá mais, eu quero mais, e eu quero mais. Eu falei, eu vou pra Ribeirão. E eu lembro que quando eu me despedi do dono da rádio, que é o atual prefeito, né, o Vanderlei Márcio, ele foi super generoso comigo, eu chorei, sou meio chorão, emotivo pra essas coisas, né? E eu falei, olha, obrigado, eu trabalhei seis anos lá, né? Eu falei, ó, obrigado por tudo, sou muito grato a você, né? Ele falou, ó, vai, se não der certo, você volta. Olha só. E aí eu lembro até hoje, chegando na cidade, eu comecei a chorar, eu falei, não, eu não vou ser mais um aqui, não, eu vou querer fazer uma coisa legal, sabe, eu vou querer vencer e tal. Mas, ó, você começou no rádio aqui fazendo as contas com 16 anos. É, eu tava com 16 pra 17. Eu trabalhava num hotel, né, a história é assim, eu trabalhava num hotel, no hotel da cidade, e os locutores que vieram pra Cana 1, a Cana 1 começou em 89, né, e não tinha locutor pra... Eles traziam de fora, né? A maioria, 90% eram de Ribeirão Preto. Era o Vânia Mara, Carlos Furlaneto, Gilmar Hamilton, tinha o José Lito Barbosa, o Beto Maza, que veio depois. E esses caras ficaram no hotel. E eles viviam, chamam, ó, vai lá qualquer hora conhecer a rádio, tá? Eu nunca ia. Um belo de um dia, ah, eu vou. Eu cheguei e vi a Cana 1, sempre foi uma rádio assim. Mas você sempre gostou de rádio? Eu ouvia, mas... Mas não era uma coisa, você nunca pensava, você não tinha até muito pensado em ser locutor, por exemplo. Não, não, eu ouvia rádio, gostava tudo, gravava minhas fitas lá, normais e tal, né. Adolescente, comum. É, normal. Mas não tinha aquela coisa, ah, eu quero ser radialista. Aí quando eu entrei na rádio, eu lembro que eu tive um choque, assim, eu olhei e falei, caraca, meu, que legal isso aqui, aí entrei no estúdio e tal, né. E aí o Beto foi muito... Eu sempre agradeço, tipo assim, eu tive muita sorte, cara. Deus colocou pessoas, assim, muito generosas no meu caminho, assim, amigos que eu conservo até hoje, né. E aí mostrou tudo, como funcionava, como que era, como que funcionava uma rádio, né. E eu lembro que eu ia toda noite na rádio. Eu comecei a ir toda noite. E nessa época o Beto fazia já esse programa, esse Good Night, Canal 1. Eu era o cara que atendia o telefone. Você ia ajudar. É, eu era um assistente de produção. Mas você era contratado ou não? Não, não era contratado. Você só ia porque você queria. Eu ia pelo prazer de estar lá. Quando o programa tinha uma audiência muito grande, tipo assim, de ônibus de escolas, de estudantes e fora, que vinham estudar em Itaquaritinga, paravam na porta da rádio, na hora de ir embora, tipo 10 horas da noite, você olhava assim, que ele corredor da rádio tinha 30, 40 pessoas. Eu achava aquilo uma loucura. Uma rádio, assim, né, num horário desse. E aí o Beto chegou num ponto que ele falou, olha, eu não consigo mais fazer o programa sozinho. Eu preciso de um cara pra me auxiliar. e na época o Vanderlei falou, meu, mas quem que a gente vai colocar? Ele falou, olha, eu tenho uma pessoa. Eu era um pessoa. Você trabalhava num hotel. Eu trabalhava num hotel. Era garçom. Eu tinha dentro de garçom. Era garçom. Aí eu fui na rádio, conversei com ele, ele falou, falou, ó, tô sabendo que você já vem aqui há dois meses, tal, e o Beto precisa de alguém, você já sabe fazer tudo. E nesse meio tempo eu já sabia fazer a mesa. Fazer mesa, o que que era? Tipo, ó, o Beto, ó, eu vou tomar uma água, conversar com o pessoal. Mix aí. Aí, tipo, soltava a vinheta, colocava a música, eu já sabia fazer. Nessa época não tinha ainda, ó, antigo, porque bem antigamente tinha o operador e tinha o locutor. É, mas isso em AM, né? Em FM já não, né? Já sempre foi o locutor já fazer tudo, né? É, o locutor já fazia tudo. Aí ele, tipo assim, ó, quanto é que você ganha no hotel? Ah, eu ganho tanto, ó, eu te pago X, que era muito a mais. E eu falei assim, ah, beleza. Só que eu morava no hotel, né? Eu morava e trabalhava no hotel. Aí eu voltei. E por que que você morava no hotel? Ah, porque era cômodo pra mim. Eu tinha 17 anos, podia morar no hotel. E seu pai e sua mãe? É, os meus pais, nessa época, eles eram separados, né? Então, tipo assim, ah, você vai ficar com o pai e com a mãe? Ah, não vou ficar com ninguém. Vou ficar no hotel. Vou ficar no hotel. E eu fiquei... Mas você era menor de idade ainda. Não, mas naquela época, a gente tá falando em 88. Não tinha nada, assim, a gente não poder trabalhar, né? E outras pessoas que trabalhavam no hotel comigo, os meus amigos, também moravam lá. Mas você morava sozinho? Não, a gente tinha um alojamento pra funcionário e tal, né? Então, eu morava, porque, tipo assim, meu, você tinha alimentação, moradia, roupa lavada. Para, né? Era a época de batatão, entendeu? Você tava no quarteirão do batatão. Não tinha que se preocupar com nada, só trabalhar e ter tudo. Batatão, pra quem não sabe, é o carnaval de rua em Taquaritinga, muito famoso e tal. Então, pra mim, era como? Daí, eu voltei a morar com a minha mãe. E aí, eu comecei a trabalhar em rádio. E aí, você começou só com essa coisa de ajudar. Mas quando que você foi pro ar, por exemplo? Eu fui pro ar numa outra rádio em... Então, não foi nem na Canal 1? Não, não foi na Canal 1. Eu queria fazer locução na Canal 1, mas na época o Beto falava pra mim, olha, você não tem experiência, aqui só tem cara... E tinha que ter o registro? Não, em cidades menores de 80 mil habitantes, não havia essa necessidade de você ter o DRT. DRT, né. E aí, ele falou, olha, aqui você não vai conseguir espaço. Aqui, todo mundo na gíria de rádio, todo mundo velho de rádio já, né? Aí, pô, mas aonde que eu vou? Você vai ter que procurar uma rádio menor. Nesse meio tempo, surgiu uma outra rádio em Taquaritinga. Na época era mensagem FM. Hoje é a massa, faz parte da rede do Ratinho. E eu fiquei sabendo que tava inaugurando essa rádio e fui lá. Falei, olha, eu queria saber se tá precisando de alguém pra trabalhar, tá? Você tem experiência? Tenho, eu trabalho na Canal 1, sei fazer mesa, tal. O cara falou, ah, beleza. Sem curso nenhum, sem nunca ter feito locução, nada. Porque nessa época existiam duas rádios em Taquaritinga. A Rádio Clube Imperial AM e a Canal 1 FM. A Canal 1, quando o Vanderlei montou a rádio, até hoje, ela é uma das rádios mais bem montadas do Estado. Em matéria de equipamento, ela não devia nada pra rádio de São Paulo. Ele pegou o que tinha de melhor em equipamento e colocou na rádio dele. Então, pra mim, que tava começando, eu comecei a aprender com o que tinha de melhor de equipamento. E isso me ajudou muito. Só que aí, tipo assim, eu fui pra outra rádio, aí eu ia trabalhar nessa rádio da meia-noite às quatro. Só que era uma rádio com equipamento diferente, um equipamento inferior. Mas, na prática, é a mesma coisa. É como você andar de Fusca e de Mercedes. Entendeu? Ele vai te levar do mesmo jeito, só que o conforto é diferente. E beleza, aí eu comecei a fazer mesa, coisa e tal, e eu comecei a encher o saco do diretor. Ou, o pessoal tá perguntando se é gravado de madrugada, deixa eu falar a hora. Aí o cara, não, mas você não pode falar a hora, você não é locutor. Não, mas eu sei falar a hora. Eu vou falar, ó, mensagem meia-noite e trinta e dois. Não, se você falar assim, pode. Aí, pô, a primeira vez, saiu tudo errado, né? Eu gaguejei, foi horrível. Foi horrível. Deu um queimão na largada. Eu lembro que, tipo assim, a música faltava três minutos pra terminar, eu já tava com o fone esperando ali, não sei o que. Aí, agora, é agora. Agora que eu fui falar... Foi horrível, entendeu? Aí, o Beto era um cara, sempre foi muito generoso, eu ficava me ouvindo. E era só a hora, hein? E era só a hora. Aí, o cara, não, calma, relaxa, fala devagar, não sei o que. Aí, você vai se soltando, vai com calma. Sabe que dá uma tremedeira mesmo, né? Imagina, você vê aquela mesa e aí, a responsável, você ouve a sua voz, aí você fala, nossa, cara, agora eu tenho que falar e não. É, eu costumo dizer o seguinte, Ju, estar no ar é um privilégio de poucos, entendeu? E aí, a coisa foi deslanchando, aí eu comecei a falar de meia e meia hora, aí eu falava a hora e anunciava a primeira música, a hora que o cara menos esperava, ele falou assim, eu tava te ouvindo, você tá fazendo locução na madrugada, você tá mandando alô, desanunciando música. Eu tô. Tá muito bom. Eu falei, obrigado. Aí, eu falei, mas aí, agora eu sou locutor, né? Não, 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 calma, calma, só a hora vai chegar. Aí, eu passo mais um tempinho, aí eu acabei virando locutor. Nessa rádio mesmo? Nessa rádio. E aí, depois você ficou, quanto tempo? Ah, eu fiquei, acho que um ano, um ano e meio, porque logo depois, também, em 91, eu servi o tiro de guerra, lá em Itacoaritinha. Aí, 91, assim, foi um ano, assim, bem complicado pra mim. Porque eu trabalhava na Canal 1, à noite, saía da Canal 1 um pouco mais cedo da meia-noite, ia pra mensagem, fazia até as 4 da manhã. Aí, muitas vezes, eu tava de guarda no TG, tinha que ir pro tiro de guerra, sabe? Foi um ano, assim, que eu não via a hora de acabar o ano. E você veio pra Ribeirão, já direto pra Difusora? É, eu vim em 98. 98 mesmo. E nesse meio tempo, você passou por onde também? Você ficou sempre nessa mesma rádio ou você passou por outras? Não. Antes de vir pra Difusora? Não, eu trabalhei na Canal 1, em Itacoaritinha. Verdade, depois da mensagem, você foi pra Canal 1, né? É, não. Depois da mensagem, eu fui pra Canal 1 FM de Araguari. O Vanderlei tinha montado uma outra rádio em Minas, com a mesma programação da Canal 1. Era a mesma linguagem, a mesma programação, só que era em Minas Gerais. E aí, ele tava precisando de locutor, o Beto falou, olha, o Jason tá pronto, leva ele. Aí, o Vanderlei me ligou, você quer ir? Falei, quero. Aí, eu fui, aí era pra fazer um horário da tarde. Aí, eu lembro que eu fui com ele de carro, né, pra Araguari. Eu fui falando de Itacoaritinha, Araguari. Vanderlei, eu quero fazer o Good Night. Me deixa fazer o Good Night. Você queria o noturno. Eu queria o programa da noite. Não, né? Que era o de mensagens, é isso, né? Exatamente. Aí, não, mas já tem um cara lá que vai fazer. Não, eu quero fazer o Good Night. O cara não vai fazer igual eu. Eu sei fazer o que o Beto faz. Aí, tem uma boa distância, né, de Itacoaritinha e Araguari. Aí, chegou lá, ele, tá bom, faz. Você foi falando na cabeça dele o caminho inteiro, né? Aí, eu fiz o Good Night lá, foi um, sabe, fez muito sucesso na época. Como que você falava, Jason? Faz aquela voz romântica, vamos ver. É que, tipo assim, no rádio de hoje, você fala um pouco mais rápido. Ah, mas e naquela época? Não, eu sei, mas só pra o pessoal poder entender. No rádio de hoje, a gente faz uma locução mais rápida, porque a rádio é assim. Naquela época, você tá fazendo um programa romântico, você não pode chegar e falar, ô, recado aí, o da Juliana... Não dá. Aí, você falava uma coisa mais ou menos assim. Agora tem o toque do Danilo pra Juliana. Aí, muitas vezes, os caras ligavam e falavam assim, ah, meu, eu não sei o que falar. Inventa alguma coisa aí. Aí, eu falava assim, ai, meu Deus. Aí, eu guardava alguns versos assim na cabeça. Aí, eu chegava e falava assim, agora tem o toque aqui do Danilo pra Juliana. Juliana, pensei em um monte de palavras bonitas a ponto você a saber o quanto eu sinto por você. Mas descobri que amar é muito mais sentido do que dizer, e que milhões de palavras bonitas jamais alcançareiam a grandeza do que sinto por você. Eu te amo. Isso ainda tinha a musiquinha no fundo, né? Que já deixava com o romântico e tal, né? E falava assim, ó, e a indicação dele é o Kiss Forever. Aí, colocava a música. Aí, o cara ligava de novo. Nossa, obrigado. Ela amou. Eu não sei o que. Eu vou casar com ela. E não sei o que. E assim vai. E aí, você ficou nessa Canal 1? Em Araguari, eu fiquei acho que uns 5, 6 meses. Curiosamente, depois o Beto saiu da Canal 1. Ele foi pra São Carlos pra coordenar uma rádio. E o Good Night em Taquaritinga era um programa que tinha muita audiência. Região toda, né? Faturava muito, sabe? Era um dos carro-chefes da rádio na época. E aí, o Vanderlei falou pro Beto, falou, pô, você vai me deixar, assim, na mão, né, cara? Aí, o Beto falou, falou, olha, tem um cara que vai conseguir fazer. Traz o Jason. Aí, você voltou. Aí, no mesmo dia, ele me ligou. Falou, ó, faz a tua mala e volta. Você vai fazer o Good Night. O Beto tá indo embora e tal, né? Aquela época não tinha WhatsApp. Ó, mano, ó, tô indo embora. Vem, não sei o que. Era tudo telefone. Ó, preciso ligar pra minha casa. Faz aí a ligação pra mim e tal. E eu lembro que eu fui embora no mesmo, assim, ele me ligou na manhã, à tarde, eu tava pegando uma aviação São Bento e voltando, fazendo parada em Ribeirão pra depois chegar em Itacoaritinga. Aí, eu fiquei, assim, um bom tempo lá na rádio. Tá. E essa época, Jason, época sem existir tecnologia, né, que a gente tava falando lá no começo. Essa parte de ouvinte, então, assim, de telefone, o que você tem de recordação, que você lembra e que te remete, assim, a uma memória gostosa, por exemplo, dessa época que você começou no rádio? Ah, cara, tipo, era a época que, tipo, assim, muitas vezes você atendia ouvinte, tipo, pô, a gente era, eu era novo, tinha, vai, 19, 20, 21 anos e tal. Então, tocava o telefone, você atendia aquela voz maravilhosa, você falava assim, meu, que mulher é essa, não sei, oi, tudo bem, não sei o quê e tal. Ô, legal, pô, você é casada? Não, porque o locutor nessa época era meio psicólogo, né, ficava atendendo o telefone. Não, o locutor nessa época, eu falo, era meio um galã, né, seu velho. Porque, assim, esse negócio da voz, eu falo, eu como ouvinte, né, a gente, na verdade, a gente despertava a curiosidade de imaginar como era o locutor. Por quê? Você não tinha rede social. Não, verdade. Então, você não sabia como era, como que era a fisionomia dele. Era só telefone e pontos, não tinha vídeo, não tinha nada. Então, você falava, nossa, que voz bonita, como será que ele é? Alto, magro, baixinho, loiro, moreno, né? Então, tinha muito isso, né? Caramba! Só que, claro, que vocês aproveitavam, né, que vocês já... Não, tinha vezes que você falava assim, ó, vamos se conhecer? Vamos! Quando? Ah, vou te esperar na praça tal, você vai estar do quê? Ah, eu vou estar de jaqueta verde e calça preta. E você, ah, eu vou estar... Lógico que você mentia a roupa que você estava, né? Você passava lá de camiseta e bermuda. Aí você via, falava assim, nossa, é bonita. Aí você chegava. Ah, mas você não falou que ia vincar a roupa? Ah, então, não estava seca. Às vezes, não compensava. Aí você falava assim, ah, então... A pessoa te ligava, você não foi. Ah, então, não deu. Pecado, né? É. Era uma outra época. Mas assim, dessa época, e das ligações para pedir música mesmo, igual você comentou, a questão da voz tal. Mas também tinha uma adrenalina dessa coisa de ser só telefone, né? E tipo, de você atender o ouvinte. E é o que você falou, o psicólogo, né? Porque você ficava lá conversando. Às vezes a pessoa, eu acredito que o ouvinte contava a vida dela, né? Hoje você faz muito isso com, por exemplo, eu, o cara que corta os meus poucos cabelos, meu amigo Fabiano. Pô, o cara sabe coisas da minha vida que só amigos, assim, próximos, sabe? Você deve ter também as suas cabeleireiras, assim, que você está ali conversando e tal. E muitas vezes as pessoas vão criando uma amizade, né? Ou o cara, ah, eu trabalho aqui em tal lugar, eu sou vigia, não sei o quê, e pá, pá, pá. E o cara liga todo dia. Isso tinha muito com rádio, né? Tinha, né? E muita gente, ó, eu trabalho à noite, vocês são minha companhia. Aí cria aquele laço, né? Aí as pessoas, de repente, mandam alguma coisa para a rádio, né? Para você, você está lá, recebe um presente, pô, o cara que mandou, então... Às vezes a pessoa liga, ah, meu, queria ouvir música tal, nossa, que música para baixo, tal, não sei o quê. E, né? Ah, eu não estou bem, não sei o quê. Pô, o que está acontecendo? Aí você tentava ajudar, de alguma forma, dar uma palavra amiga e tal, né? Ia puxando, né? É. E tal. E aí, enfim, você entrou na época do vinil. É. Depois você foi para o CD. Depois vieram os MDs. Eu devia ter trazido um, eu tenho um MD guardado, sabia? Eu também. Eu tenho um cartucho guardado até hoje. Mas nem dá para ouvir MD, onde que se escuta? Não tem mais. Você tem que ter o aparelho, né? Não, mas será que tem, às vezes, deve achar, né? Dos usados. Lá no grupo tem alguns guardados. Nossa, deve ter um link de gravação ali. E eu tenho, que a Josmara me deu, eu tenho guardado. Eu tenho um tape rolo, que é aqueles otari, né? Aquelas fitas, né? E tenho duas carticheiras. Eu tenho guardado. Eu falei que na minha casa nova, no meu escritório, eu vou colocar. Eu acho massa. Eu acho muito legal. Essas coisas antigas, assim. Porque quando o prédio, a rádio saiu de lá, né? Foi adquirida pelo grupo Tati. Tinha umas coisas que ela estava desfazendo. Ela falou, olha, tem umas coisas aqui, eu acho que você vai querer. Você quer? Eu falei assim, o quê? Aí ela mandou no meu WhatsApp. Eu falei assim, eu estou indo agora aí. E eu lembro que eu fui, eu peguei quatro tapes, um monte de carticheira. Aí eu dei um tape. Mas o tape funciona ainda? Cara, eu não testei ainda. Mas tipo assim, eu dei um para o Valtinho. O Tânio pegou um também. O Tom pegou o outro. E as carticheiras ficaram comigo. Tipo, todo mundo tem algum. Então, aí esse módulo aqui de colocar o microfone do estúdio da Difusora Antigo, eu também peguei. Eu tenho guardado. Falei, vai estar no meu futuro estúdio. É umas coisas assim que marcaram, né? Então, eu falei assim, não, eu quero ter. Eu não sou um acumulador, né? Mas é história. Faz parte da história. Faz parte da história. Porque aí depois, por exemplo, dos MDs vieram os DVDs. Não, não. Não, rádio não é DVD. Não. Mágica. Aí o computador, né? Aí já foi para o computador. Hoje é tudo no computador. Hoje o estúdio, você vê a própria mesa, é tudo por IP. Não tem nem cabo lá. Só tem o cabo de energia. É tudo por IP. Então, basicamente, o estúdio de rádio hoje, ele tem a mesa, o microfone e os monitores. Por exemplo, na Difusora a gente trabalha com três monitores. Dois do programa de automação, que a gente usa o Informa, que é um programa de automação. E o outro é uma máquina auxiliar. E ali tem WhatsApp, internet, música de emergência. Se a máquina uma hora travar. E tem também o V-Mix. Que a gente usa para transmitir uma entrevista, um programa específico, coisa e tal. Que aí já entra a questão da imagem. É, que aí já entra para a imagem. Lá nos microfones, você pode notar que cada microfone tem uma câmera. E hoje na Difusora você é coordenador, não é? Não, não sou mais. Eu fui até final de abril. Eu não estou mais na coordenação. Então, você está na locução. É, hoje eu faço locução das oito ao meio-dia. Eu estou preparando um programa novo, que a gente vai estar estreando. Dá para adiantar? Dá. Vai ser eu e a Duda Guazelli. E a Duda, influencer para caramba, já esteve lá com a gente. Já fez programa, mas não comigo. E eu fiz durante um bom tempo o Papo Reto com a Gabi. Sim, que muito legal. Foi um dos programas que eu mais me identifiquei, que eu mais gostei de fazer no rádio. Até hoje eu já fiz muito programa, mas o Papo Reto foi um dos programas que eu tive o maior prazer em fazer. A Gabi tem idade para ser minha filha, mas é uma amiga e irmã que o rádio me deu. E é legal esse contraponto, no sentido assim, você com todo o seu know-how, sua experiência, que você traz para os dias de hoje. E a Gabi, por ser mais nova, mas também tem essa coisa da pegada da nova geração, dos pensamentos ali. E essa mistura que a gente vai fazer agora com o Radiola, né? Radiola? Vai que horário? Vai ser das oito às dez da manhã. O que vai ter o Radiola? Vai ter informação, entrevistas, humor, bate-papo, temas atuais. Eu gosto muito de... Eu me identifico mais em apresentar programas em rádio do que fazer locução. Eu me sinto mais à vontade. Eu gosto de conversar com as pessoas, gosto de entrevistar. Não só locução de música, chope comercial, patrocinador. Eu gosto de ficar à vontade. Conversar mesmo, entrevista, um bate-papo, um conteúdo. Vamos te levar lá, hein? Bora. Vamos te levar lá. Conteúdo a gente tem, meu filho. Marca aí, você vai ver. Fala assim, lembra aquele dia lá no podcast? Pois é. Radiola. Radiola. E quando que estreia? Dia 20. Ah, já está aí, já. Terça-feira, dia 20 de junho. Que legal. Ô Jason, e assim, a gente está falando de você aqui, 22 anos na Difusora, né? A Difusora está há quanto tempo no ar? Desde 89. Ah, quando ela começou. Você veio logo... Ah, não, 89 foi quando você veio. Eu vim em 98. 98, você veio nove anos depois. Então, boa parte da... Então, tem 34 anos na Difusora. Isso, já me falaram. Não tem como. E eu acredito que você tenha isso também, não só da gente que acompanha muitos anos, mas, por exemplo, até mesmo os cantores, as bandas. Imagina quantos contatos e relacionamentos que você não tem até hoje por conta dessa trajetória e desse envolvimento todo que você sempre teve com a Difusora, né? É, eu fiz grandes amigos, sabe, nesses anos com a rádio. Até a gente estava contando antes de começar a gravar o programa, né? Tipo, eu estava no ar e na sexta-feira eu troquei de horário com o Tânio, que ele precisava viajar, porque o meu horário era na parte da manhã, e ele precisava viajar. Eu falei, você não faz o meu horário da tarde? Eu falei, é fácil. Aí deu, acho que 20 para 6, alguma coisa assim, eu ia ficar no ar até as 6. Aí tocou o telefone, era o Supla. Aí eu, e aí, Shanks, beleza? Beleza? Ô, professor, eu estou indo fazer um show em Ribeirão, posso passar na rádio? Falei, você vai fazer show aqui? Ô, eu não estou sabendo. Aonde que você vai? Ah, Galpão 20. Falei, cara, não estava sabendo. Falei, não, beleza, cola aí. Aí, de repente... Ao Supla. 10 para 6 aparece o Supla, e ele chega, ele chega, né? E aí trocamos uma ideia rapidinho, assim, ficou lá uns 10 minutos, fizemos um bate-papo no ar, conversamos um pouco fora, apresentei ele para o senhor do grupo, o Fernando Roxo, e aí ele ficou mais um pouquinho lá e foi para o hotel e tal. Então, tipo assim, esporadicamente a gente se fala, tem um... Ele te liga 10 e meia da noite. É, o Supla, ele tem uns hábitos, assim, meio, meio diferentes. Às vezes você está em casa, assim, 9 e meia, toca o telefone, quem está te ligando? Pô, é o Supla, pô. E aí, beleza? E ele liga para falar o quê? Para contar alguma coisa? Ah, vou, estou lançando uma música nova, tal, muito legal. Ouve aí, ó, e manda a música. Pô, legal. Mas são 10 e meia da noite, eu estou em casa. Não, 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 beleza. Ou gravei um clipe agora muito da hora, tal, não sei o que. Foi lá, vamos lá. Mas é gostoso, né, cara? Mas eu, que nem eu estava te falando, né? Eu tenho alguns amigos da música, mas eu tenho um certo cuidado. Para você também não ficar... Porque, pô, você não pode ficar perturbando o cara a qualquer momento, né? Então, tipo assim, quando a gente precisa de alguma coisa... Você já pede direto. É, um vídeo, alguma coisa, tal. Agora, se você ficar toda semana falando alguma coisinha, tal, eu acho que meio que enche o saco. Eu me coloco um pouco no lugar da pessoa também, entendeu? E quem mais você tem os contatos, assim? Você fala do Dinho, né? Tem do Supla, do Dinho, Flauzino, Egípcio... Que eu me lembro, acho que é isso aí. Legal, hein? Peraí que eu vou mandar uma mensagem para o Flauzino aqui agora. Peraí, ó, aí fala assim para a namorada dele. Peraí, amor, deixa eu ligar aqui para o Dinho do capital. É, eu recebi um ano passado, cara, o pessoal de gravadora me mandou, ainda estava na coordenação, um vídeo. E o pessoal da Sony falou assim, ó, esse vídeo aqui é exclusivo para você. Olha só que legal. Eu olhei, né? Era o Rogério Flauzino, né? Falei, ué, para mim? Aí o cara, oi Jason, tudo bem? Aqui é o Flauzino, do JQuest. Pô, a gente está passando aqui para agradecer a vocês de rádio e tal, não sei o quê. E a gente está mandando esse vídeo para algumas pessoas e tal. Eu falei assim, caraca, meu, olha que sacada dos caras. E o Flauzino é um cara que gosta muito do rádio, sabe? Ele tem uma emissora de rádio, eu não lembro o nome da cidade de Minas, mas ele tem uma rádio. A gente é um cara assim que, toda vez que está fazendo show, a gente vai para a entrevista, recebe muito bem a galera da rádio. Ele reconhece a força do rádio. A gente toca o JQuest desde a época que era JQuest, né? As Dores do Mundo, depois passou a ser JQuest. Então, tipo assim, é um cara super humilde, sabe? Eu já entrevistei N artistas, de nacionais a internacionais. É um dos caras assim mais humildes e mais acessíveis. Assim, ó, Flauzino, Dinho, o próprio Supla, Samuel Rosa do Skank. É um cara que te deixa super à vontade, super acessível, entendeu? O próprio Chorão, eu entrevistei o Chorão em duas oportunidades. É um cara que sempre foi muito gentil, assim, tinha aquela fama de bad boy e tal. Mas, pô, recebia a gente, assim, muito bem e tal. Então, são coisas, assim, que eu guardo com muito carinho. E os chatos? Ah, isso aí tem, né? Tem, tem. Muitos, né? Muito, muito. Com o ego, né? Muitas vezes, muitas vezes o próprio produtor é o mais chato, né? Do que o cantor. Mas tem uns caras que são meio íngua, sabe? Tem, eu não vou citar nomes aqui, mas tem cantoras e uns cantores. Já passou um perrengue, assim, nesse sentido, que você lembra? Já, já passei no John Rock. Conta uma história sem citar o nome, então. Não, eu vou citar nomes. Tipo assim, quando a Difusora era uma das rádios que era a realizadora do John Rock, a gente apresentava os shows e fazia um bate-papo após o show, né? E eu lembro que, tipo assim, o Capital Inicial, eu não lembro o ano agora, não vou me lembrar, mas foi antes de 2009. Eu lembro que o Capital estava fazendo um show, eu tinha apresentado o show, tipo, chamado a banda, e depois o show eu que ia fazer entrevista. Só que nessa época era uma coisa meio que, tipo assim, na raça. Por quê? Porque você não tinha o retorno de vídeo, você não se via no vídeo, e você não tinha o retorno de som. Então, tipo assim, você ficava atrás do palco, tinha uma parede com as logos e tal, a banda descia, bati no microfone, a banda descia, o produtor falava assim, ó, você vai dar uma palavrinha aqui, coisa e tal, pra sair nos telões do festival. Lá no evento mesmo. Lá no evento mesmo. Várias bandas nós fizemos. Então não era só pro rádio? Não, não, não era pro rádio, era só pro evento. Na rádio o pessoal filmava e tal. E beleza, nisso a banda começa a descer, os caras, pô, acabaram de fazer um show, os caras tão assim, né, na adrenalina mil. E aí os caras falaram, vai, eu, bum, cheguei na parede, o que eu tinha que fazer? O microfone ligava e fazia assim, ó, se eu ouvia nas caixas, ou seja, no som do festival, tava saindo. E o cara falava, ó, você tá no ar. Tá no ar quer dizer, você tá saindo nos telões. E eu falava e não saía no microfone. E eu falava e não saía. Aí o cara chegou, Dinho, beleza, tal, tudo bem? E aí, galera, como é que tá? Ó, bateu um papo aqui, não sei o quê. Opa, oi, oi. Cara, aí o produtor lá do festival no dia, vai, fala. Aí eu, pô, não sai, cara, não tá saindo o som do ar. Não sai, fala. Aí eu já... Aí subiu, só um minutinho. Aí eu cheguei e chamei o produtor e... Descascou. Eu falei assim, não tá saindo. Dinho... Você não me entendeu ainda? E, pô, você fica numa situação super chata. Todo mundo, o público tá vendo, o artista tá ali esperando. E não é um erro nosso, entendeu? É técnico. É um negócio técnico, cara. Tem que conserter um pouquinho de paciência e arrumar, né? Mas, tipo assim, eu tive mais belas histórias no festival do que esse dia aí, que foi meio chato, sabe? Ficou meio chato, né? Faz parte, né, Jason? Sempre tem esse lado. Mas já entrevistei muita gente, ventania, eu lembro uma vez, o pessoal falou, ó, você vai entrevistar a ventania. E era, tipo, cinco horas da tarde. E eu entrei no camarim, assim, no telefone, né? Ô, tudo bem, meu nome é Jason, sou da Difusora, tô fazendo um evento aqui também. Você pode dar uma entrevista pra gente? Posso, claro, senta aí. Eu falei, olha, mas é daqui 10 minutos. Tá tudo bem? Você pode... Claro. Toma uma cerveja comigo? Bom, uai. Tô. Tô. E aí, esse cara começou a falar de Minas, nessa época eu já gostava de Minas, eu não sei o que lá, e pá, pá, de 10 minutos foi pra 15, foi pra 20, 30 minutos, de repente o telefone... Você esqueceu, ó. Cadê você? Cadê a entrevista do cara? Eu, ei, tá. Esqueci de fazer entrevista? Aí eu falei, a gente pode fazer entrevista? Pode? Aí, vamos fazer entrevista. Aí já tinha meia hora de história, algumas latas de cerveja... Foi até melhor, rendeu mais ainda a entrevista. O cara foi muito receptivo, sabe? Pô, foi muito legal. Que bacana. Muito legal. Graças a Deus, a maioria dos artistas são... Foram mais experiências boas, né? É, foram muitas experiências, muitas histórias. Aí eu vou falar ali. Bom, eu nisso aí, aí eu vou falar o nome também, mas uma vez o Luciano, o Zezé de Camargo e o Luciano me pediu pra me tirar do palco. Pediu pra tirar você! Eu, como jornalista, cobrindo um show deles em Jabo de Cabal. E eu levava, nessa época, eu fazia tudo, né, bem? Fazia a reportagem, tirava, era foto, né? Então, câmera profissional, flash. E aí ele disse que o flash estava atrapalhando ele a cantar. Meu Deus! Aí o segurança me tirou do palco. Caraca! É complicado. A Pitty é uma cantora, assim, que... Ela é muito gente boa, mas você tem que pegar ela num dia bom. É, né? Se você pega ela num dia ruim, ela não dá entrevista, ela não atende ninguém, não fala com ninguém. Essa é a edição do João Roque, ela não atendeu. É, eu imaginei. O ano passado ela atendeu, porque ela estava com o projeto do Nando Reis. Então, ela foi até... Algumas exigências, igual a máscara, né? Eu lembro... Ficou bem à distância, tal. Eu lembro, tipo assim, teve um João Roque muito legal, que a Rita ali tocou. E... Você já entrevistou a Rita, não? Sim. Já? Sim. Até no meu Instagram tem uma foto de eu entrevistando ela. E foi justamente por causa disso. Na semana do festival, ela tinha ido na web. E ela super acessível, super gracinha lá, com todo mundo, coisa e tal, papá, papá. A gente conversando nos bastidores. Mesmo esquema, aquele esquema de entrevista, tal, pra sair pro telão. Eu falei, nossa, que legal, te vi na web essa semana, tal, pra você ver como faz tempo, né? Tive na web essa semana, você cantou uma música muito legal, pô, que você falou umas coisas assim, lindas. Pô, trabalho em rádio, mas, ó, sou muito fã seu, tal. Ela, pô, obrigado, não sei o que. Ela falou assim, posso te dar um beijo? Ela falou assim, lógico. E fez assim, com o rosto. Eu falei assim, não, eu quero te dar um selinho. Ela falou assim, não, Roberto, não deixa. Né? Aí eu falei assim, então vamos fazer a manchete dos jornais de Ribeirão amanhã? Ela, como? Eu falei assim, beija ela. E a Drica fazia comigo um programa na Difusora, que era o Radiola, que a gente vai voltar agora, com a Duda. Aí a Drica olhou assim pra mim, ela, beijo. Aí deram um selinho assim, tipo, amigavelmente. E vocês registraram isso? Não, todo mundo registrou, saiu num monte de site, matéria em jornal, não sei o que, ela foi muito legal. Aí depois ela deu uma entrevista pra gente, muito generosa, sabe? Muito simpática, atendeu todo mundo depois. Fiquei muito sentido com a passagem da Rita, sabe? A gente perdeu assim, uma artista que falava o que pensava mesmo. E até musicalmente, pô, não tem nem o que dizer, né, Carla? É, eu fiquei também assim, que eu falo, não adianta, né, a gente sente porque a trajetória dela, a história, o talento, né, as músicas. Foi uma entrevista com o Roberto, que ele deu uma semana depois, né? Eu vi também. Do Fantástico, né? Do Fantástico. Eu... Falando, eu vi. Eu fiquei emocionado. Eu também. Te emocionou também? Eu emocionei. É. Foi lindo. É. Ó, deixa eu dar uma pausa rapidinho aqui e falar pra você dar claro, você que tá em casa, tem que aproveitar e ter internet de ultra velocidade, de fibra, 500 mega pra ter na sua casa e aproveitar a promoção, viu, gente? Somente agora, terminando, R$ 99,90, você tem essa internet aí de 500 mega dentro do plano multi pra você navegar à vontade na internet, seus filhos jogarem, estudarem também, assistirem os filmes, né? Aproveitar, ainda mais que tá chegando as férias agora, né, Júlio? Então, você já aproveita. Se tiver internet ruim, já troca. Se não tiver, já instala, claro, pra você. Ou então, também no seu comércio. Na sua tela tem todas as informações aí pra você aproveitar essa promoção, tá bom? Na minha casa, é claro. Tá vendo? Na minha também, aqui. No celular também. Ô, Jason, voltando aqui, que são muitas histórias. Nessa transição do rádio, que você passou aí e vem passando, na verdade, nesses 64 anos de carreira, né? O que você sentiu, assim, de maior mudança que te impactou muito, assim? Musicalmente. Musicalmente. Muito pobre hoje. Sério? Muito, muito. Mesmo nessa área que vocês mais atuam, pop rock? Não, na nossa área nem tanto. Não, mas, sabe, tipo assim, em dois anos na Difusora, nós criamos o Difusora Music Festival, que é, tipo assim, um festival, foi durante a pandemia, pra descobrir novos talentos. Então, as bandas de todo o Brasil se inscreviam, e dentro do segmento da rádio, né, pop rock, podiam se inscrever, som autoral, essa era a regra, e concorriam a prêmios. Tipo, o primeiro ano a gente deu uma moto, o segundo ano deu vários instrumentos, coisa e tal. E aí eu percebi, a gente teve um corpo de jurados, assim, muito bom, o Alê do MGB Estúdio, de Marcelo Rossi, do João Rock, Tiago Adorno, que é músico também, André Galeano, o próprio Ameslari, que é músico também, nessa última edição foi jurado. Tem muita gente boa, muita. Tem muita banda, muito artista bom, mas falta mercado. É isso que a gente fala, não emplaca, né? É, é difícil, tem que ter um investimento, entendeu? Porque não é o que pega, né, nos dias de hoje, não é isso? Hoje é muito descartável, entendeu? Hoje é muito descartável. E outra coisa... Você pega festivais, como o João Rock mesmo, que vêm N bandas, mas o que chama a atenção? As mesmas, né? Capital, CPM, Pit, Nando Reis. Que são os sucessos antigos, com os novos. Entendeu? Então tem muito isso. Ó, e outra coisa também. Quando você começou no rádio, por exemplo, pra montar a programação da rádio, né? Então, eu acredito que tinham, acho que hoje bem menos, mas os divulgadores, né? Existem ainda. Ainda existem? Sim. Existem. Mesmo com a onda da internet? Sim. Vão menos pra rádio, eles vão menos. Tem aquelas visitas, assim, quinzenais, tal. Sério? Tem. Mas hoje, tipo assim, funciona muito por WhatsApp, e-mails. É, manda, e assim, o que eu quero... Algumas gravadoras ainda mantêm, outras praticamente eliminaram. O que eu quero... Como assim, explica? É, o que é o divulgador? É que a gente já sabe, daí a gente já voltou, a gente esquece quem está em casa. Pra quem está acompanhando, o divulgador é aquele cara que tipo assim, ó, saiu a música nova do Skank. Então, a gravadora do Skank tem um serviço de pessoas que visitam os principais centros e as principais rádios que vão tocar o Skank. Por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, Campinas, Ribeirão Preto, Rio Preto, e por aí vai. Então, essas pessoas vão até a rádio, ou iam, ou ligam, ó, beleza, ó, toca a música nova do Skank, é bem legal, e aí, vamos tocar, ó, todo mundo dando no seu e-mail, dá uma ouvida, coisa e tal. Só que hoje, tipo assim, o cara lança nas plataformas digitais. Eu sei falar isso. Então, tipo assim, quando ele lança na plataforma digital, a gente já tem acesso à música. Entendeu? Já chegou pra vocês. É, na mesma hora que ele lançou, já tá comigo. Então, tipo assim, se a música é boa, a gente toca. Se a música explode, ou seja, hoje, por exemplo, qualquer vídeo que você faz, no Instagram, tem aquelas músicas pra você escolher. E existem algumas músicas que ela viraliza. E aí, você fala assim, você fala, meu, eu tenho que tocar isso na rádio. Aí, você toca a música na rádio, você tá ouvindo a rádio, você fala assim, essa música não me é estranha, eu já ouvi em algum lugar. Você já viu em vários vídeos no Instagram. E assim, só que antigamente era o oposto, né? Porque, por exemplo, assim, a banda lançava a música, aí tinha um divulgador que tinha que apresentar essa música, e tinha o jabá. Existe ainda? Existe. De pagar pra tocar? Existe, tem muita música de artista conhecido, famoso, que você fala, isso não é jabá. Isso é jabá. E por quê? Porque, de repente, não viralizou na internet, por exemplo? Porque se viralizou, vocês são obrigados a tocar, né? Sim, mas, por exemplo, um artista fala assim, eu tenho 2 milhões de visualizações no YouTube. Tá, e aí, mas tem por quê? Às vezes o cara mandou, olha essa porcaria aqui, dá uma olhada. Aí você vai lá, assistiu. É uma visualização, mas não é porque tá fazendo sucesso, entendeu? E tocar no rádio é fazer sucesso. Tem que ter a qualidade, né? Entendeu? Tocar no rádio vem de show. O artista que toca no rádio vem de show. Tem muito artista aí que pagou pra tocar na festa de Barretes. No começo de carreira. Sério? Exatamente. Entendeu? E assim, explicando, né? Explica o que é o jabá. Que agora precisa... Vamos explicar, fixar as linguagens. Cara, eu não vou colocar como jabá. O jabá é o comprar... É uma parceria. Comprar a inserção. É, não, é uma parceria. Porque, às vezes, também, tipo assim, o cara quer tocar a música, mas, tipo assim, ele pode fazer uma promoção com a rádio. Não necessariamente entra o financeiro, né? É, eu vou te dar dois iPhone ou um iPhone e a música é boa e você vai tocar a minha música. Beleza? Ah, beleza. A rádio ganha fazendo a promoção. O ouvinte ganha, que vai ganhar um prêmio bom. A rádio ajuda o artista ou o artista ajuda a rádio. Mas tem muita rádio aí em grandes centros que a inserção musical aí faz parte do faturamento. Então, na verdade, não necessariamente hoje, porque está explodivo em visualizações, vocês vão tocar? Não. Vocês vão fazer essa avaliação ainda da qualidade? Sim, depende a rádio, tá, Ju? Depende a rádio. Por exemplo, uma rádio popular, que toca de tudo, é diferente. O cara toca o Sucesso Sertanejo, ele toca o funk, ele toca o pagode, ele toca um rock nacional, ele toca um dance misturado. É uma salada musical. Então, ele é uma rádio que, tipo assim, é uma rádio aberta, livre. Ela toca um pouco de tudo. Existem rádios mais segmentadas. Por exemplo, vou falar a rádio que eu trabalho, a Difusora. A Difusora é uma rádio pop. Ela toca a música pop. Então, ela toca Capital Inicial, ela toca CPM, ela toca Beyoncé, ela toca Imagine Dragons, ela toca Trailer Swift, ela toca um Dead Cat, que é uma música nova, dance. Enfim, ela tem um segmento. Ela não vai tocar o sertanejo, ela não vai tocar o pagode, ela não vai tocar a cheia, ah, vocês não gostam. Não, não é isso. Ela tem um público, ela tem um segmento. Assim como a Conquista é uma rádio 24 horas sertaneja. Você só ouve música sertaneja lá. E aí tem as rádios populares, que é a Mega, a Clube, entendeu? E os perrengues com o ouvinte? Por exemplo, assim, não, porque eu quero fazer um contraponto e você contar algumas histórias. A gente tá falando da época do telefone, mas também hoje, nos dias de hoje, com WhatsApp. Você já deve ter, por exemplo, do telefone já deve ter feito algumas coisas assim. E também com WhatsApp, tipo assim, de expor, sei lá, uma mensagem que não era pra ter colocado. Não, já aconteceu. Tipo assim, no WhatsApp nem tanto, porque pra você colocar o áudio no ar, você ouve antes. Mas você nunca pôs um sem ouvir, tipo, na pressa? Tipo, ai meu Deus, seja o que Deus quiser, agora eu tenho que botar isso aqui. Já aconteceu no Radiola, pô. A gente, tipo assim, no Radiola, no Papo Reto que eu fazia com a Gabi, a gente não ouvia áudio. E nunca deu B.O.? Não, deu. Deu algumas vezes por causa de política. Tava naquela época da eleição e aí a gente colocou... A gente sempre foi meio que, tipo assim, ó, a gente não fala sobre política aqui. Nem pra A, nem pra B. Nem direita, nem esquerda. Aqui é não falamos de política. E aí eu lembro que, não sei o que, um cara mandou um áudio e no final o cara falou de um candidato de esquerda. E já tava no ar. É, aí não deu. Aí a gente até entrou e falou, ó, gente, a gente não fala sobre política, coisa e tal, blá blá blá. Eu lembro que passou uns dois áudios e o cara veio um outro, mas acabou, mas falou um monte. Deu. Eu falei, nossa, aquilo tava no ar e eu abaixava a cabeça, olhava pra Gabi, a Gabi olhava pra mim e, pô, agora já foi. Acabou o áudio e a gente falou assim, ó, galera, seguinte, isso não é legal, a gente não quer que o programa vá pra esse lado, cada um tem o seu partido, o seu político. Aqui ninguém tem político de estimação. A gente vota, mas a gente vota lá e a gente não expõe nada. Então, tipo assim, ó, a gente não quer mais esse tipo de áudio, beleza? Aí mandamos uma mensagem pro cara, falou, olha, o que você fez não foi legal, a gente tinha pedido, coisa e tal, a gente não ouviu o áudio. Aí o cara mandou um outro áudio, olha, eu queria pedir desculpas, não foi minha intenção, falei no calor, eu sempre ouvi o programa. Realmente vocês nunca falaram sobre política, vocês, pelo contrário, vocês falaram, ó, vote consciente, estude o candidato, papapá, blá 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 blá. Beleza, aí no final do programa a gente pegou, ó, lembra que a gente falou, ó, o cara mandou um áudio aqui, coisa e tal, papapá, e pum. Aí, tipo, pra, ó, assunto encerrado. Agora, por telefone, não tinha como controlar. Não. Porque você tava ao vivo falando com a pessoa. Não, já aconteceu assim, tipo, de você, eu, comigo, né, de eu fazer uma participação e o cara, ó, quer ouvir uma música, tal, tal, quero ouvir, ah, sei lá, o cara pediu uma música que era muito pra baixo, né. Aí eu falei, ah, beleza, tal, ah, vamos lá, eu vou te chamar aí, aí você, no final, Ribeirão Difusora, beleza? Não, beleza. Aí eu, fala fulano. E aí, beleza? Fô, beleza. Ô, tá afim de ouvir fulano de música tal, né, eu não lembro agora a música, tal. É, tô, vai pra quem? Só pra curtir mesmo. Aí eu falei assim, caraca, velho, você tá desanimado, hein, velho, enfio dentro da tomada aí, não sei o quê. Ô, meu pai morreu, cara. É, esse silêncio aqui foi na rádio. Aí eu, pô, irmão, foi mal, cara, pô, meus sentimentos aí, né, pô, muita força nessa hora, momento difícil, né, mas pô, você apega aí às memórias, né, a família, não sei o quê, e beleza, ó, vamos ouvir o teu som aí, tum, e mandei pro ar. Aí eu desliguei o microfone e falei assim, por que eu? Falei assim, pô, por que que ele não falou isso antes, né, meu? Por isso que era a música que ele queria mais, de preto. É, mas tipo assim, cara, ô, quebrou as minhas pernas no ar, completa meu, você fica sem reação. Claro, porque você mudou a música, você escolheu uma agitada. É, cara, porque tipo assim, cara, eu costumo dizer o seguinte, é... Você pode ouvir uma música em qualquer plataforma, no teu celular, Spotify, no YouTube, não sei o quê, beleza, se ouvir a mesma música no rádio, é diferente, a magia é diferente. Você tá pegando a estrada, você tá indo pra algum lugar, de repente toca aquela música que você gosta, você fala assim, caraca, pô, essa música foi feita pra esse momento, mas você aumenta lá, pô... Então, tipo assim, quando eu tô no ar, independente de eu estar apresentando um programa ou fazendo um horário, eu penso muito nisso. Eu fico imaginando o cara no carro, no trânsito aqui em Guibeirão, o cara indo pra casa, o cara chegando em casa, o cara no trabalho, o cara ali de boa, ouvindo pelo celular, não sei o que lá. Então eu tento, tipo assim, entender como é que essa pessoa gostaria de tá ouvindo. E aí você tá tocando uma determinada música, você tá numa vibe, você vai entrar no ar, você tem que acompanhar esse negócio. Você não pode, tipo, dar aquele choque, ou tá uma vibe legal, de repente você... A rádio vai lá pra baixo, você tem que preparar o cara, eu muitas vezes... Ó, vamos mudar um pouquinho o clima aqui? A Juliana tá afim de ouvir agora uma música pra gente recordar, essa daqui é de 1989, eu tenho certeza que você deve ter algum... Você tem que preparar, não precisa sair daqui e... Aí de repente, eu falando isso automaticamente, você fala... Você fala assim, caraca, 89? Onde é que eu tava em 89? Puta, eu tava lá... Você fez uma ligação, né? Aí de repente toca a música e você fala assim, caraca, eu não ouvi essa música há um tempão. Então, tipo assim, essa é a magia do rádio. Mas aí quando acontece esse tipo de coisa, aí não dá, né? Aí você fala assim, ah, quebrou minhas pernas. E quando o povo ligava do orelhão? Acabava no meio da conversa, a ficha, por exemplo. Eu tava falando com o Danilo aqui nos bastidores e tinha muito isso, né? Tinha aquela época de ficha ou do cartão, né? Cartão também. E no toca-toca não tinha, né? Essas coisas de WhatsApp. Mas logo que eu só tenho duas fichas, Jason. É, exatamente. Você falava assim, você quer ouvir o quê? Ah, eu quero ouvir Ariane. Beleza, qual? Lose My Religion. Ó, beleza, falta um minuto e meio pra acabar. Aguenta aí, tá? Aí você colocava o retorno da rádio pro cara. Aí você ia lá, pegava a música e tal, programava e tal, trilhinha, vinheta, não sei o quê. Você ia lá 50 segundos. Ô, e aí? Tá aí, Danilo? Não, tô aqui. Beleza. Ó, no final, o Ribeirão é a Difusora, tá bom? Beleza. Aí faltava 30 segundos. Ó, vamos lá, tá? Beleza. Aí você entrava no ar. Ah, toca-toca, não sei o quê. Tá, agora fala, Danilo. Tu, tu. Ô, Danilo. Aí cavava a ficha, aí você já fala, não, e era legal você falar com o cara ao vivo, porque você tá sujeito a qualquer coisa, a vibe é diferente, entendeu, cara? Eu costumo dizer, tipo, costumo dizer não, costumo fazer, tipo, eu ouço o áudio, se o cara dá uma brechinha, eu começo a interagir com o áudio, né? Tipo, o Gibi, que é um cara que você deve conhecer, que faz piercing, tatuagem, ele participa muito na rádio. E, recentemente, ele mandou um áudio lá, ele começou a gravar, fala ali, bom dia, não sei o quê. Começou a tossir. Ô, engasguei aqui, foi mal, vou fazer outro áudio. Meu. Você botou no ar. Lógico, lógico, com certeza. E o que é isso, Gibi? Porque se ele tivesse o telefone, ia ser do meu jeito, é? O que é isso, Gibi? O que tá acontecendo, tal, não sei o quê. Aí ele pegava, faz de novo aí, Gibi. Aí ele entra, faz o áudio. Pô, pro cara que tá ouvindo, é engraçado. É uma delícia. Aí depois o cara zoa, fala, pô, sacanagem, você colocou meu áudio. Eu engasgando no ar, falei assim, com certeza. E põe mesmo, entendeu? E Jason, hoje vocês não têm nem telefone, mas tem pra ligar? O povo não liga no número do WhatsApp, por exemplo. A rádio tem os telefones dela, mas no ar, não. Ninguém liga pra pedir música mais. Não, ninguém. Acabou isso mesmo, né? Não, acabou. Mais o WhatsApp mesmo, né? E às vezes até trava, dependendo da promoção que você faz. E no Instagram, né? Pelo direct, tem gente que fala, ó, toca música tal? Você... Tá. E você sente falta do telefone? Ah, eu não digo falta. Eu digo, tipo, eu sinto um pouco falta da magia do rádio de antigamente. Sabe? Aquela coisa que você não parava no estúdio, era mais legal. Mas era uma outra época também. O mundo é diferente, né? Pode me chamar de saudosista, tal, mas, pô, eu vivi a geração anos 80, né? Então, pô, eu tenho 50 anos. Década de 80, eu era um adolescente. Eu vivi, pra mim, a melhor época. Musicalmente, nem se fala. Não tinha tanta maldade. Repito, era uma outra época. Entendeu? Hoje, muita gente... Você mora em condomínio pra dar aquela sensação que você tinha na década de 80, de sair pra rua, brincar, voltar no final... Claro, que condomínio. Ela pegava a bicicleta e sumia no bairro, voltava à noite. Não, eu digo assim, a pessoa morar em condomínio pra dar aquela sensação que você tinha. É, que a gente tinha nessa época, isso eu tô falando. Exatamente. Antigamente, não. A nossa brincadeira era na rua mesmo. Sim, e até tarde da noite. Os carros passavam, jogando besta, tinha que parar. Lá em Itacoaritinga, a gente chamava de taco. Taco. Eu lembro que, tipo assim... Quebrava o retrovisor dos carros. Você viu o que você arrumou, né, Danilo? Aí vinha o vizinho reclamar com a sua mãe, você já apanhava. E eu lembro que, tipo assim, pô, eu morei... A minha infância foi em Itacoaritinga, num bairro chamado Talavaço, né? O pessoal fechava a rua, fazia festa junina. Então, pô, era diferente. Tinha as brincas nas casas, né? Então, tipo assim, quem é dessa época vai lembrar com um pouco de carinho, de saudade, né? Então eu sinto um pouco falta disso, entendeu? Hoje, falando português meio claro, hoje tem muita maldade, né, cara? Muito. Hoje a gente tem que se policiar 20 vezes mais, se prevenir, né? Exatamente. Não basta só você morar num condomínio fechado, apartamento, e você tem que ter segurança disso, daquilo, igual que na empresa. Você tem alarme, você tem câmera. Meus filhos. Meus filhos nunca brincaram na rua. Ainda tem um pouco a liberdade, porque meus pais estão no sítio, então ainda no sítio tem essa liberdade. Mas e quem não tem? É, eu, quando a gente tava falando nos bastidores, né, quando eu vou pra Minas, assim, eu gosto muito. Parece que a vida tá um pouco mais calma ainda em Minas, sabe? Desacelerada. É, minha namorada Simone é de Furnas, viveu boa parte em Passos, a gente sempre tá em Passos. A família dela tem casa lá, eu tenho um amigo que tem uma chácara, sempre vai pra Canastra, fica em Passos. Então, tipo assim, parece que a coisa tá um pouco menos acelerada ali. Eu gosto muito de Minas, eu tenho, o meu projeto pessoal é daqui uns anos eu me mudar pra Minas Gerais. Se aposentar por lá. Ah, eu pretendo, cara, eu gosto de, eu gosto dessa coisa, tipo, que você tem de sítio, eu também gosto, sabe, essa coisa, campo. É, onde você descansa um pouco a cabeça, você tira um pouco essa agitação que a gente vive, né? Exatamente. Eu sou assim, cara, eu sou simples, entendeu? Eu gosto dessas coisas. Vamos ver umas fotos? Deixa eu ver o que você mandou. A hora da verdade. Vamos ver. Pode virar assim, pode virar? Pode, o que você mandou pra gente? Ah, essa daqui, gente, vocês conhecem esses dois? Dá uma olhada aí, foi na tela cheia, Danilo, pra gente ficar bem perto. Cara, eu não lembro. Jason, olha você, Jason. Pois é, eu mudei muito, né, cara? Você tinha cabelo, Jason, nessa época. Olha eu, tinha cabelozinho, cara. Isso aí, com certeza, foi em 98. Cara, eu não tinha uma gordurinha. Com certeza, foi em 1998, foi o ano que eu cheguei em Ribeirão. Cara, se não me falo a memória, isso aí foi um evento... Eu lembro. Ah, você lembra? Foi um evento de final de ano, que foi da Difusora com a Regional. E aí, inclusive, teve uma dupla, Emílio e Eduardo, que eu entrevistei. Caraca, eu lembro. Esse churrasco, nessa chácara. E aí foram das duas rádios. Aí vocês levaram, sortearam alguns ouvintes que participaram. Eu, como tinha a parceria com a rádio, fazer as entrevistas, estava lá no meio. Gente, é a Juliana Rangel aí, tá? Olha isso, cara. Oh, é muito tempo. Muito tempo. E é bom resgatar, né, Jason? Cara, eu vou postar dia desses num TBT no Instagram. Nós vamos fazer uma foto, quero terminar o podcast. Nós vamos fazer o... O antes... Boa. Se você for perguntar para o povo, a gente mudou muito? Pra caramba. Eu mudei muito. Putz, eu também. Para. Olha isso. Bons tempos. Bom, aí foi meu início de rádio. Esse é o estúdio da Canal 1 FM, em Itacuaritinga. Eu não vou me lembrar o ano, mas, tipo assim, foi logo no meu comecinho de rádio. Acho que deve ser 89, 90, por aí. Você pode notar, tá vendo? A mesa. Olha os CDs do lado. Que já tinha, né? A gente já usava o computador. Tá vendo ali o computador do lado? E tinha uma Denon. Denon é que tocava os CDs atrás ali nas minhas costas. Eu era magro, moleque. Olha a camisa de gola alta. Olha o telefone ali. Olha o telefone ali. Entendeu? É uma parte do estúdio aí, ó. O que mais? Próxima, vamos ver. O Danilo ficou emocionado. Ficou. Ah, essa já nos dias de hoje. É, essa é mais recente. É. Esse é o estúdio da Difusora, né? Que também é uma puta tecnologia, né? Na verdade, essa foto eu tinha mandado que era pra divulgar, né? Pra colocar nas artes. E a camiseta, tá vendo? É, 1989. Foi quando nós fizemos uma festa, tal. Foi a festa dos 30 anos da rádio. Eu fui na festa dos 30 anos. Foi. Gente, eu sou pior que arroz de festa. Eu tava lá. A Gil tá em todas. Foi, porque foi o Dinho, né? Que vocês trouxeram. Não, não. Essa daí não foi com o Dinho. Então não foi, não. Então eu errei a festa. Essa daí foi na mansão. Ah, foi dentro da mansão? Não. Do Dinho foi no Lecoque. Ah, então tô confundindo. É, no complexo lá do Alê. Mas essa daí... Então não foi há 30 anos. Essa daí foi do Di Ferreiro. Então essa eu não fui. Essa eu perdi, tá vendo? Não sou arroz de festa. Essa eu não fui. Boa. Essa é a foto nova pro... Olha a cadeira de gamer, né? É, você viu? Você viu com as cores. Essa também tinha mandado pra divulgação, né? Que legal. Essa vai estar no prospecto do programa novo, tal. Que é o Radiola. Dia 20, 8 da manhã, comigo e com a Duda Guazelli. Muito bom. Nas manhãs da Difusora. Esse... Olha, é o estúdio novo, tá vendo? Só a mesa. Aquele monitor ali é do V-Mix. É que não dá pra ver. Assim, na frente tem os três monitores. Mas tá vendo? Só a mesa, o teclado. É as TVs, né? Na parede. As TVs na parede. Então praticamente... É, é só isso aí. Hoje é a mesa e o mouse. E o teclado, né? Praticamente. Aí é uma das suas paixões? É. Aí é na Serra da Canastra. Foi uma das viagens que eu fiz. Eu sou apaixonado por esse mundo. Off-road. Já fiz viagem rodando de Ribeirão até a Canastra. Rodando de moto. E ir e voltar. Quanto tempo? Ah, você saía daqui de Ribeirão, tipo, sete e meia da manhã, chegava lá em São José do Barreiro, três e meia, quatro horas da tarde. Bate e volta? Não, não. Você ia numa quinta, voltava no domingo, né? Que é o pé da cascadanta, né? Aquela cachoeira. No peixe nada. Dessa parte. É, devia ir, viu? Não conheço. Você vai se apaixonar. Não, na verdade eu conheço os queijos da Serra da Canastra. Ah, tá. São queijo canastra muito bom. Os queijos eu conheço, tipo, você sei, eu como bem. Nossa, adoro. Adoro. Mas a região assim, se não, nunca fui. Não, é um lugar mágico, cara. Primeira vez que eu fui pra Serra, eu fiquei assim, eu fui em 2009. Primeira vez. Primeira vez que eu fui, assim, que eu tava no topo da Serra, eu parei a moto assim, eu olhei, parei e falei assim, pô, agora eu entendo por que falam isso, né? E um tempo atrás eu levei meu irmão, meu irmão não conhecia também, e aí eu tava de carro, né? E aí parei num mirante lá perto de São João Batista do Glória, que é pra frente de Passos, né? E aí levei meu irmão no mirante, a esposa dele e tal, ele olhou e ele falou, ó, agora eu entendo o... como você fala com tanto entusiasmo da Canastra. Que é tudo isso mesmo. É mágico, o lugar é assim, revigorante, banho de cachoeira te recarrega, sabe? Eu gosto de praia, mas se você falar assim, escolhe praia ou serra... Você prefere serra? Com certeza, sempre. Você gosta do frio? Amo. Eu estive recentemente em Monte Verde e eu fui pra passar frio mesmo. E passou? Ah, eu passei. Adorei. Eu e a Simone adoramos. Eu falei tanto de Monte Verde, a gente foi com um casal de amigos, o Guto e a Mayra, eu falei tanto de Monte Verde pro Rodrigo Gard, que ele falou assim, eu vou pra Monte Verde. Eu falei, cara, que legal, vou te fazer um roteiro. Aí eu marquei, ó, vai em lugar tal, faz um passeio assim, vai... e ele foi. Ele também adorou. Olha só. É a Suíça Mineira, né, o pessoal fala. Aí é eu e a Simone, minha namorada. Casal 20. Essa foto foi no show do Biquíni Cavadão, lá no... no... no campo do Botafogo. Deu um branco no nome da arena agora. Arena Eurobike. Eurobike. Show que o Gil fez, Gil Guedes, grande amigo. Muito bom. Ah, você falou que não conhecia, esse é meu filho. Foi, gente, eu não sabia que o Jason tinha um filho de 23 anos. É, o Lucas vai fazer 23 agora no dia 6 de julho. Ele mora aqui? Ele mora em Ribeirão, mora em Ribeirão. Que legal, Jason. Esses são meus irmãos, Ronaldo e Gislaine. Estão em Itacuaritinga? Estão em Itacuaritinga. Estão em Itacuaritinga. Aí, um espacês. Aí é a Pedra Redonda, em Monte Verde, 1990 metros de altitude. É uma bela de uma caminhada para você chegar aí para fazer essa foto. Mas eu acho que eu nem subiria nessa pedra. De medo. Para, olha ali. Não, mas é fácil chegar. É que, tipo assim, a foto engana, mas o Danilo te leva, entendeu? É que é uma boa caminhada. Deixa eu chamar, Jason, eu sou desastrada. Ah, é? É. Para eu tropeçar. Entendeu? Entendi. Não é muito difícil, entendi. E esse casal aí é a Mayra e o Guto. É um casal que a gente já fizemos algumas viagens juntos, assim. Sabe aquele casal? Vocês devem ter um casal amigo assim que, oh, estou com uma ideia assim de falar, vamos? Vamos. Então, tipo assim, a gente viaja muito. Faz as loucuras juntos. E eles foram com a gente, nós fomos, né, na verdade, juntos para Monte Verde e tal. Sempre estamos na canastra juntos. São grandes amigos. É, muito bom. Aí, eu e a Simone, essa também é na Serra da Canastra, no Mirante. Também é um lugar, assim, super bonito e tal. Tem um, na frente nossa tem uma foto de um, uma foto não, uma estátua, né, de um Cristo e tal. Está num lugar bem alto e tal. E é um lugar muito especial, assim, eu sempre passo ali, faço uma oração, agradeço por... Não, você já é de casa na Serra da Canastra, né, pelo que eu estou vendo. Não, eu não conheço tanto, sabe? Você está sempre lá. Mas eu, tipo assim, eu procuro, sempre que nós vamos, conhecer um lugar diferente. É um gostoso, né? É, conhecer um lugar diferente. Da aventura, de... E voltar também nos que eu gosto. Eu sou muito disso. Se eu gosto de um lugar, eu volto dez vezes. É, exatamente. Aí, eu... E cada vez que você volta, você descobre algo novo. É, exatamente. Você nunca fala, gente, isso aqui eu não tinha visto ainda, isso aqui eu não tinha feito. É sempre assim, né? Exatamente. Jason, muito bom. Falamos de tudo? Ah, um pouquinho, né? Ficou alguma coisa para trás? Aquelas? Não, né? Não. Ó, só para lembrar, então, aí, obrigado pelo convite, né? Você é uma amiga querida. A gente não se vê tanto, né? Mas sempre quando a gente vê, a gente tem assunto para contar e eu fico muito feliz pelo sucesso que você tem feito. Aí, eu te acompanho sempre. Obrigado pelo convite. E fica o convite aí para a galera que está assistindo aqui, a Ju, dia 20 de junho, 8 da manhã, Radiola Difusora comigo e com a Duda Gazelli, nos 97.1 da Difusora. Bora ouvir. E assim que o programa estrear, vou te chamar para ir lá papiar com a gente. Estarei lá. Tá bom? E eu que agradeço, e eu falo assim, é o que você comentou lá no começo aqui da nossa conversa e tal, as amizades que o rádio traz, né? É. E nessa longa data, igual eu olho, eu tenho 22 anos na área do jornalismo, você tem 34 anos no rádio, ó. Estou chegando lá. E eu olho, eu vejo e falo, cara, quantas pessoas que foram muito mais do que um contato profissional, que eu comecei lá atrás, e que hoje fazem parte da minha história, e que hoje a gente se reencontra, se encontra em lugares, estão nas redes sociais, e assim, a gente tem muito carinho, e você é uma dessas. Amizade verdadeira, né, Ju? Exatamente. Eu, tipo assim, eu fico muito feliz quando eu vejo um amigo ou uma amiga, assim, fazendo sucesso e tal. A gente torce, né? Exatamente. Exatamente. Num mundo, assim, tão complicado hoje em dia, né, de... Você comentou, que é maldade, né, e às vezes é aquela coisa de... como que eu posso falar pra não usar uma palavra errada, mas é... desleal, né, tipo de jogo, até mesmo na área profissional, né, de puxar o tapete um do outro. Eu fico muito feliz quando eu consigo ajudar alguém, sabe? Eu me sinto bem ajudando, né, tipo, ó, obrigado aquele dia lá, falei, meu, deu certo, deu. Fico feliz, legal que deu certo. E é isso que é gostoso, e é o que a gente leva pra vida, né, Jason? Exatamente, exatamente. E é o que a gente tem que continuar fazendo. E você faz muito bem. É, você também. Obrigada, viu? Valeu, gente. Ó, e eu, quando eu achar a coluna do Jason de cinema, eu vou mostrar pra vocês. Beleza. Tchau, gente, ficamos por aqui. Até mais, tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?